Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou um luxo, querência amada, lanice e serras, os braços que me puxam da linda mulher gaúcha, a beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, o Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Estamos hoje aqui em Atlântida, Nassaba, Calil Sebe do Badesu, diretor do Badesu, hoje aqui prestigiando o evento da Rede Pampa, o Fórum Rio Grande Pujante. Importantes debates, as grandes lideranças, debates políticos, econômicos. Eu acredito que tudo que seja construído com a comunidade é importante. A Rede Pampa conseguiu reunir aqui todos os segmentos do desenvolvimento do Estado. E tudo que é construído com a comunidade, com certeza teremos grandes sugestões, ideias e resultado. Então, nada melhor do que o Rio Grande Pujante. O Rio Grande Pujante é mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento e todo mundo mais feliz. E esse é o Estado que queremos, é essa linha que o governador Eduardo Leite tem colocado, junto com o vice Eduardo, o nosso secretário de desenvolvimento, Hernani Polo. Viva o Rio Grande e que nós possamos buscar desenvolvimento. Obrigado, obrigado, Calil. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim.